E aí galera, beleza? É esse vídeo aqui de hoje É pra informar vocês aí que saiu a nova ROM a 4.4.3 Pro Galaxy Mini É uma CM11 Eu já deixei, já tô disponibilizando os links lá no blog O link da ROM, o link do CWM6.0.4.7 E o link dos gaps Só que eu vou adiantando logo que essa ROM ela tá mais ou menos Não tá legal ainda, tá travando, tá dando umas travada E por isso, esse vídeo aqui eu não vou fazer com ela Pra quem quiser instalar essa ROM a 4.4.3 Eu vou deixar o link aí, vocês estão vendo na descrição do vídeo O link do meu blog E o outro link aí é de um vídeo de outro cara ensinando a instalar ela Ela tá parecida com a 4.4.2 Não mudou muita coisa Os gaps tá instalando normal Não tá dando erro de gaps Erro de processo O único problema aqui A memória interna Tá puxando, tá pegando muito espaço da memória interna E a ROM ainda continua com a câmera desfocada Não tá legal ainda pra se usar E hoje eu vou mostrar aí uma ROM rápida Essa ROM você pode fazer partição Na AX3 Vai ser uma boa pra vocês aí Instalar ela, a ROM Void Ela tem o estilo, no caso, pelo menos só Essa parte do Launch aqui É da 4.4 Eu tô aqui usando o Drive, o YouTube, o WhatsApp Tô usando o Instagram, tô usando o Mapas Tô usando o YouTube, o K9, o Link S2 E isso porque eu fiz partição Pronto, vamos lá Pra quem não sabe nada do Galaxy Mini Pra quem tá com a ROM 2.2 Primeiro, vocês vão ter que atualizar Essa ROM 2.2.2 pra 2.3 Nesse vídeo aí que tá aparecendo aí Nesse link Nesse link que tá aparecendo aí Após atualizar pra 2.3 Vocês aí já vão poder, no caso Atualizar sua ROM pra 4.0 4.2 4.1 4.4 Beleza? Então assistam esse link Vejam esse link aí Que eu vou disponibilizar Esse vídeo aí tem tudo Do começo do root Até a instalação da 4.2 Beleza? E pra iniciantes aí Assistam esse vídeo primeiro E depois Vocês vem assistir esse vídeo aqui Que é uma ROM Que já tá no processo Muito avançado De CWM e tudo mais Partição Beleza? Tô usando a partição aqui No Link S2 Link 2 SD Eu tenho aí Livro na memória interna ainda 102 MB No caso Os aplicativos estão todos linkados Na segunda partição Tem 256 MB Já ensinei aí Já fiz um vídeo Ensinar a fazer a partição Clica nesse link aí Que pra quem quiser fazer partição Veja nesse link aí E vocês vão fazer partição No seu celular Pra conseguir instalar aí Mais aplicativos No aparelho Beleza? Então vamos lá Esse vídeo aqui vai ser De instalação dessa ROM Aqui com CWM 5.0.2.8 Se não me engano É um CWM Tosh Ele é bom também Pra fazer partição Então vamos lá Eu vou instalar ela Vou reiniciar Em modo de recuperação O link dessa ROM Também vai tá aí No vídeo Na descrição do vídeo Vocês vão ser redirecionados Pro blog O nome dessa ROM É ROM VOID Vamos aqui Vamos aqui Em WIP Data Factor Reset Terceira opção Como essa ROM é Tosh A gente vai usar Só os botõezinhos daqui Vamos aqui pra baixo Yes, delete our users Vamos esperar um pouquinho Pronto Vamos na quarta opção WIP Cache Partition Yes E vamos aí Install Vamos dar um Um WIP da WIP Cache também Prontinho Vamos em Vamos voltar aqui E vamos em Install Zip From S Card Show Zip From S Card Já tô com ela aqui Void Ultimate Version Beleza Vamos clicar nela aí E aí Instala Vou dar uma acelerada No vídeo aí Pronto Já instalou Ela é rapidinho É uma CM7 Por isso ela roda rápido E a instalação dela Também é rápida Vamos voltar aqui E vamos em Reboot Sist De novo Vamos tentar o vídeo também Prontinho aí galera Já tô com o ROM aqui Já Deixa eu abaixar o brilho Ela já vem em Modo Avião Eles vão ter que tirar em Modo Avião Vamos aqui em Void Settings Interface Vamos em Vamos olhar aqui Widgets De notificação de energia E vamos Botões Widgets Vamos colocar aqui 3G O brilho Dados móveis Vamos colocar aqui O Modo Avião E ciclonização Aí já vamos aqui E vamos tirar o Modo Avião Já pra entrar A rede aí Beleza Vamos tirar aqui também A rotação do celular Gira automático Já tá desligado Porque eu desliguei Vamos em Aumentar a performance No caso do processamento Do celular Vamos botar aí Até 806 Cabeu uma opção Definida Inicialização Beleza Pronto Essa ROM também Já é boa galera Porque ela já vem com Já vem com Os botões aqui Virtuais Pra no meu caso Aqui que eu tenho O botão já tá ficando ruim Pode ver que eu tô apertando Não tá indo E já vou em voltar E volto Pelo botão virtual Pra não ficar Utilizando o botão Que já tá ferrado Então pra a gente Configurar esses botões virtuais Nós vamos lá também Em Void ROM Vamos em Interface Vamos Em Jet de Energia Não Deixa eu Procura aqui Ajuste de Tablet Vamos aqui E vamos Escolher botões virtuais Vamos aqui Bota o menu Vamos botar o Roma E o botão voltar Só isso Beleza Aí Quando quiser voltar É só apertar aqui E já volta Ou então por aqui Beleza Vamos adicionar Conta Google Que já vem com os gaps Instalados Primeiro eu vou Ativar o Wi-Fi Aqui Vou colocar Minha senha Então eu estou conectado Beleza É Vamos adicionar Conta aí Conta Google Fazer login No usuário Deixa eu botar E pronto Já está configurada Conta Google Só vim aqui Em Sincronização Já está Sincronizando Já No caso Conta de Sincronização Já está aqui Sincronizando Beleza E Vamos agora Também No caso Da partição A gente vem aqui No link SD Como eu já tenho A partição feita Então Eu só vou precisar Vim aqui no link SD Deixa eu ver se ele já conheceu Automático Aqui Pronto Ele já conheceu Aqui A minha partição É EX3 Eu vou colocar aqui E OK Não pode ser montado Então No caso Eu vou ter que fazer Outra partição Aqui Galera Vou ter que formatar Meu celular E criar Fazer outra partição Vou ensinar Para vocês Aí Beleza Vamos Para entrar Em modo Recuperação Iniciar Recuperação Vamos formatar Aí No caso Vou estar criando Uma partição Uma partição De 1GB Que é O tamanho Do meu cartão Vou em Advanced Vou em Partition SD Card Yes Vamos aqui Colocar 256 Não Vamos colocar 1GB Que é O tamanho Do meu cartão SD E o meu cartão SD SD3 Zero Ele vai estar criando Aí Vamos reiniciar E vamos formatar O cartão E vamos reiniciar O celular Ok Pronto Ligou Aí Vai dar Como se o cartão Tivesse danificado Vocês estão vendo Lá Vamos aqui Clicar E vamos formatar O nosso SD Pronto O meu SD Já está reconhecido Já está Normal Vamos reiniciar Novamente Em modo Recuperação Vamos criar A partição Lembrando Se forem fazer Isso Faça o backup De todos Estes arquitetos Vamos lá Em Advanced De novo Partition SD Card Yes Vamos colocar Eu no meu caso Vou colocar 256 MB Para quem quiser Colocar Mais Tem 1512 Tem 1024 Tem 2048 Até 4 GB De aplicativo Vocês podem colocar Dependendo Do tamanho De seu Cartão Memória Ok Então vamos Aqui Colocar 256 E sempre S3 Sempre Não Cada run Tem seu Tipo De partição Então tem run Que não Peguem SD3 Peguem SD2 No caso Aqui Estou colocando SD3 Porque É A partição Que a run Aceita No caso A de Libret Também Aceita Essa SD3 Ok Vamos colocar Zero E Está criando A nossa partição Pronto Já com a partição feita Vamos Voltar E vamos Em Reboot Sist Novo Inicia A nossa run E vamos Montar A partição Ela já Está lá Mas não Está montada Prontinho Já está Ligado A esse Olar Primeiramente Primeiramente Vamos abrir Vamos abrir O link 2SD Descarrega Ele Nota Que esse link 2SD Já vem Instalado Na run Beleza Vocês não vão Precisar Instalar Não Ele Quando Vai Abrir Ele Vai Detectar Automaticamente A partição Em X3 Já Pronto Já detectou Aqui Então Vamos Aqui Renincializar Mais uma vez O celular Para ele Criar Os scripts De montagem Novamente Aqui É uma Renincialização Rápida Vamos lá Vamos abrir Novamente O link Do SD E vamos Verificar Se a partição Foi realmente Montada Informações De armazenamento Estamos Aí Com a Segunda Partição Cartão SD Segunda Partição Montada Tem E aí 203 Megas Só Para App Beleza Galera Vamos Aqui De novo Em Configurações E vamos Botar Para Linkar Automaticamente Todos Os Aplicativos Para Não Prestar Todos Aplicativos Que Vocês Foram Estalando Aí Já Vai Direto Para Segunda Partição Ok Então É Isso Galera A run Rápida Boa Mesmo Para Vocês Usarem Aí É Só Voltando Aí Para Quem Quiser Testar 4.3 Aí Tal Tem Um Link Vou Botar Novamente Um Link Aí De Um Vídeo De Um Colega Que Ele Fez Ele Fez O Vídeo Ensinando A Instalar 4.3 E Se Quiserem Baixar Os Aplicativos Aí Clique Aí Na Descrição De Vídeo Vai Ter O Blog Para Para Download Dessa 4.3 Beleza Na Discussão Do Vídeo Vai Ter O Link Da 4.4.3 Se Vocês Baixarem Aí CWM 6.0 4.7 E Os Gaps Ok Então É Isso Galera Se